Galera, vocês se lembram do Zentaro, um novo personagem que vai estar disponível no Omega Strikers, aparentemente no seu lançamento? Pois é, eles não estão contentes apenas com um e teve um outro personagem revelado, vamos lá ver, Rasmus, os nomes dele. Então vamos conhecê-lo. Olha, mano, maneiraço ele, viu? Tem tipo um ioiô na mão, né? Ok, tem um girinho, beleza. Ó, maneiro ele, viu? Ah, esse daí é maneiro. É, da hora. Caraca, ele muda a trajetória da bola, cara. Olha, ele puxa, galera, né? Nossa, cara, roubado, viu? Sensacional, galera. Tá aí mais uma lenda de Omega Strikers. Se inscreve aí, caso você queira acompanhar mais, viu? Porque eu vou trazer gameplay aqui em primeira mão pra vocês, assim que o jogo sair daqui a seis dias, seis, cinco dias.